Nossa marca é mudar pra você se ver melhor Aqui na TV Assembleia A audiência pública debate a desmilitarização da polícia e do corpo de bombeiros 81% dos brasileiros são contra o aumento de impostos Parlamentares avaliam o resultado da pesquisa sobre a carga tributária brasileira O programa Enem não tira férias Estudantes da rede pública debatem a crise hídrica como um possível tema da redação deste ano Começa agora o Jornal Assembleia Boa noite A proposta de desmilitarização da polícia e do corpo de bombeiros Foi tema de audiência pública na Assembleia Legislativa O debate atendeu ao requerimento dos deputados Renato Roseno e Capitão Wagner Representantes de instituições, associações e especialistas em segurança pública Participaram do debate sobre a desmilitarização da polícia militar e do corpo de bombeiros O objetivo da audiência foi discutir as propostas de reestruturação da segurança pública no país Para o autor do requerimento, o deputado Renato Roseno É preciso trazer discussões que tratam dessa requalificação e modernização da polícia Para os parlamentos estaduais Uma das áreas que precisa modernizar-se, democratizar-se Tanto para os seus trabalhadores de segurança pública como para a sociedade É exatamente essa Por isso que nós defendemos a desmilitarização Um corpo único, civil, que faça de carreira única, de ciclo completo Isso é melhor para a sociedade, isso é melhor para os trabalhadores Segundo especialistas, hoje a polícia brasileira é classificada em duas formas A civil, que tem caráter mais investigativo E a militar, que se classifica de forma mais ostensiva Essa divisão é criticada pelo especialista em segurança humana E ex-comandante da polícia militar do Rio de Janeiro, Ibis Pereira Para ele, a postura de militarização da polícia Incentiva a cultura de violência e de guerra Deixando para segundo plano os direitos igualitários Não se trata apenas de transformar uma polícia que hoje é militar Numa polícia civil, não é apenas isso Falar de desmilitarização é falar da lógica como opera no Brasil O direito de punir, a máquina punitiva, as agências de criminalização Elas operam dentro de uma lógica belicista Dentro de uma lógica de guerra, de guerra ao crime O caráter civil das forças policiais Também já foi recomendado pelo Conselho de Direitos Humanos Da Organização das Nações Unidas No Brasil, pelo menos cinco propostas que tramitam no Congresso Nacional Tratam da desmilitarização da PM e do Corpo de Bombeiros As propostas também recebem o apoio da Associação de Cabos e Soldados Militares do Ceará Que defendem que a polícia passe por mudanças Uma vez que a sociedade pede essa revisão E os próprios profissionais sentem a ineficácia do atual sistema Nós acreditamos que esse modelo de polícia, uma polícia militar que existe em poucos países Não está trazendo o resultado que nós esperávamos Então nós acreditamos nas mudanças E para isso, para poder mudar, nós perguntamos à sociedade Vocês estão satisfeitos com esse modelo de polícia? Nós, trabalhadores da segurança pública, não estamos satisfeitos Na sessão desta quarta-feira, foram aprovados quatro projetos de lei e três de indicação Uma das propostas sugere a criação de uma delegacia especializada no cumprimento de ações judiciais Na sessão ordinária desta quarta-feira, foi votado e aprovado um projeto de lei de autoria do governo do Estado A proposta é para alterar lei estadual para autorização de transferência de recursos financeiros Por meio de regime de parceria para a organização da sociedade civil Também foram aprovados três projetos de lei de autoria de parlamentares Entre eles, um do deputado David Duran Que define normas para a coleta e descarte adequado de lâmpadas de mercúrio de baixa pressão As chamadas lâmpadas fluorescentes O parlamentar alerta sobre o risco à saúde humana decorrente do descarte inadequado desse tipo de lâmpada Contamina o meio ambiente e com certeza isso é muito prejudicial à saúde da população, ao meio ambiente em si E a gente então com esse projeto está dando uma diretriz Onde será colocado nos estabelecimentos orientações como descartar Ou os locais onde deverão ser descartadas essas lâmpadas O plenário também votou e aprovou três projetos de indicação Entre eles, o de autoria do deputado Elia Guiar Que dispõe sobre a criação da delegacia especializada no cumprimento de ações judiciais Elia Guiar afirma que essa delegacia terá como atividade principal O dever de acelerar o cumprimento de mandados judiciais Com a criação de uma delegacia especializada no cumprimento de ações policiais Essas ações, elas terão mais celeridade e vai desafogar outras delegacias Então eu acho que o próprio judiciário será beneficiado O Estado será beneficiado e também as pessoas envolvidas Porque as ações, elas serão cumpridas com mais rapidez Confira os assuntos que pautaram os pronunciamentos na sessão plenária desta quarta-feira O deputado Sérgio Aguiar do PDT criticou a aprovação pelo Senado Da proposta de emenda constitucional que estabelece limite de gastos Para as assembleias legislativas, Câmara Legislativa do Distrito Federal E tribunais de contas estaduais O parlamentar defendeu que deve haver contenção dos gastos da máquina pública Inclusive na Câmara e no Senado O deputado Renato Roseno do PSOL Denunciou que a especulação imobiliária está colocando em risco Comunidades tradicionais no Estado O parlamentar criticou a maneira violenta, segundo ele Com que teria sido tratada a comunidade Tabuba em Beberibe Por um especulador imobiliário A deputada Raquel Marques do PT Destacou a entrega de quase duas mil unidades Do programa Minha Casa Minha Vida no bairro Messejana A parlamentar também elogiou o lançamento de edital Para a realização de concurso Visando ampliar o efetivo da polícia militar Em mais 4.200 vagas O deputado Hitor Ferrer do PSB Apontou que considera uma inversão de prioridade Nos investimentos do governo do Estado Segundo o parlamentar O governador Camilo Santana justifica o não funcionamento Do Hospital Regional do Sertão Central Em Quixeramobim Pela falta de recursos Enquanto são liberados 86 milhões de reais Para a pavimentação asfáltica Em municípios cearenses O deputado Doutor Santana do PT Defendeu a liberação pelo governo do Estado De 86 milhões de reais Para a pavimentação asfáltica Em municípios cearenses Para o parlamentar O asfaltamento dos municípios Está entre as principais demandas da população Daqui a pouco Pesquisa mostra que 81% dos brasileiros São contra o aumento da carga tributária Deputados defendem que os impostos Retornem para a população Com serviços públicos de mais qualidade A maioria dos brasileiros Considera elevada a carga tributária no país Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria Mostra a opinião dos brasileiros Sobre os impostos e os serviços públicos Quando o assunto é a carga tributária no Brasil E o aumento de impostos A opinião é consensual Fosse justo se tudo que a gente quisesse Tivesse, fosse revestido em saúde, educação Que realmente na saúde está muito a desejar Não tem nada Segundo uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria Para 84% dos entrevistados Os tributos no Brasil são elevados Ou muito elevados E 73% são contra o retorno da contribuição provisória Sobre movimentação financeira A CPMF Saúde e segurança pública tiveram as piores avaliações Entre os 13 serviços analisados Esse advogado tributarista explica que os resultados da pesquisa Refletem a insatisfação dos brasileiros Os países que tem uma carga tributária alta Tão quanto o Brasil E às vezes até mais alta Eles devolvem à população Um serviço público de alta qualidade Com educação, com segurança Com saúde principalmente Aqui no Brasil nós pagamos Nós pagamos uma carga altíssima Chega a 36, 37% do PIB Ou seja, quase 40% de tudo que se ganha É pago de tributos E o retorno é muito ruim Existem três bases para tributação no país A renda, o patrimônio e o consumo O que deixamos de pagar sobre nossa renda Pagamos sobre nosso patrimônio E sobretudo o consumo O final é pagar a conta E com isso ele consome menos Ele tem menos dinheiro O percentual de brasileiros Que consideram altos os impostos Que a gente paga aqui no Brasil Aumentou de 44% em 2010 Para 56% este ano Quer saber na prática O que esse valor representa para a gente Com relação aos produtos E aos serviços que a gente costuma contratar É só dar uma olhada aqui na nota fiscal Eu abasteci esse veículo, por exemplo E paguei R$ 184,29 Desse valor, R$ 24,79 Foram só de impostos Ainda segundo a pesquisa Para 80% dos entrevistados O governo deve reduzir as despesas atuais Para diminuir os déficits orçamentários E 59% consideram que os gastos públicos Subiram muito nos últimos anos A pesquisa entrevistou mais de 2 mil pessoas Em 143 municípios Pedro Jorge Medeiros Destaca ainda a importância De uma reforma tributária no país Principalmente nesse período de crise econômica Teria que ser realmente uma reforma Feita com muito cuidado Procurando alargar a base de cálculo Aumentar o número de contribuintes A pagarem os tributos Com alíquotas reduzidas Então eu entendo que a saída seria por aí Aumentar o número de pessoas que pagam tributos Agora cobrando justo Os parlamentares avaliaram a pesquisa Sobre a carga tributária brasileira Para os deputados É preciso melhorar o retorno Em serviços públicos de qualidade De acordo com a pesquisa Divulgada pela Confederação Nacional da Indústria 81% dos brasileiros Acreditam que o governo Já tem uma alta arrecadação E por conta disso Não precisa aumentar impostos Para melhorar os serviços públicos Segundo o deputado João Jaime O Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo E a população não tem o retorno Em serviços de qualidade Ao contrário de países desenvolvidos Aqui no Brasil Além de você pagar Impostos à altura do que paga Uma Inglaterra, uma Noruega, uma Suécia Você tem os serviços equivalentes Ao que são prestados a países africanos Então essa é que é a grande diferença A carga tributária alta Com a contraprestação de serviços Por parte do governo federal E dos estados Muito baixa O deputado Renato Roseno do PSOL Criticou o sistema de arrecadação Adotado atualmente no Brasil Segundo o parlamentar A tributação deveria ser maior para os ricos Renato Roseno ressaltou ainda Que apesar da alta carga tributária Os serviços públicos ainda são precários Por conta do montante de dinheiro público Que é destinado aos bancos 46 a 48% do Orçamento Geral da União Vão todo ano para o pagamento da dívida pública Ano passado foi 1 trilhão 346 bilhões de reais 1 trilhão de reais Isso tudo é dinheiro de impostos Dos mais pobres Que são arrecadados pela União Federal Por via do nosso sistema tributário E vão para a mão dos banqueiros Dos rentistas Exatamente por via da dívida pública O Senado aprovou nesta terça-feira Oito projetos que tratam do reajuste salarial Do Executivo e do Legislativo Federal O assunto repercutiu entre os deputados Aqui na Assembleia O pacote de projetos de reajuste salarial Aprovado pelo Senado Após acordo entre a base aliada e a oposição Vai beneficiar categorias como as dos servidores Da Câmara dos Deputados Do Tribunal de Contas da União Do Conselho Administrativo de Defesa Econômica Das agências reguladoras Da área da educação E também militares das Forças Armadas O acordo prevê que o presidente em exercício Michel Temer irá vetar parcialmente Quatro das propostas Para impedir a criação de cargos E gratificações O deputado Aldi Quimota Destacou a preocupação do governo Em atender a necessidade de reajuste das categorias E ao mesmo tempo impedir o inchaço Ainda maior da máquina pública O que o governo faz agora Nada mais é do que reconhecer o direito de qualquer servidor Todo servidor tem direito A recomposição salarial e ao reajuste Como estava estrangulado na área federal Em algumas áreas Esse reajuste ocorreu da forma como ocorreu Tendo de se fazer um acordo Mas o governo agiu com responsabilidade O governo garantiu ainda que os projetos Já tem previsão orçamentária Incluídas no déficit fiscal projetado Para o final deste ano De 170 bilhões e meio de reais O deputado Doutor Santana Ressaltou a proposta de reajuste dos servidores Mas alerta que o executivo Precisa garantir os recursos necessários Para que os profissionais recebam em dia Do ponto de vista da responsabilidade fiscal e econômica É necessário saber se o governo tem condições De dar esse aumento Esse reajuste E manter o salário dos servidores rigorosamente em dias Não ocorrer aquilo que a gente tem visto pelo país afora Em muitos estados Onde os salários não estão sendo pagos Os servidores corretamente estão sendo parcelados Dessas do terceiro não estão sendo pagos A seguir, vice-governadora Isolda Sela Participa de aula do programa Enem Não Tira Férias E veja como está o projeto Praia Acessível O programa Enem Não Tira Férias Realizado pela Secretaria de Educação Durante o mês de julho Oferece nas quartas-feiras Aulões e práticas de redação Hoje cerca de 80 estudantes Discutiram um assunto Que pode ser tema da prova deste ano A crise hídrica A aula foi comandada pela vice-governadora Isolda Sela Maria está tão empenhada em passar no curso De ciências contábeis Que não parou os estudos Nem mesmo nas férias E agora é o último ano que eu vou fazer a prova Pra realmente conseguir E passar pra fazer a minha faculdade E agora no período das férias Estou estudando bastante Para conseguir os meus resultados positivos Pelo menos 80 estudantes da Escola Estadual de Educação Profissional Salaberga Torquato de Maranguape Seguem estudando nesse mês de julho Tem programação de disciplinas a semana toda Mas nas quartas-feiras acontecem somente discussões sobre possíveis temas que podem cair na redação A vice-governadora do Ceará Isolda Sela ministrou uma aula sobre a crise hídrica e suas consequências para a sociedade Essa foi uma das análises sugeridas para o desenvolvimento de redações Nessa programação do trabalho com a redação As escolas estão convidando colaboradores, voluntários, pessoas que possam conversar um pouco com os alunos Sobre os temas que são relacionados como temas importantes, significativos no nosso momento atual Então eu vim aqui prestando essa colaboração com muito gosto aqui para a escola O programa Enem Não Tira Férias oferece aulões e práticas de redação aos estudantes da rede estadual Que se preparam para ingressar na universidade e irão participar do exame A iniciativa acontece até o dia 21 de julho No total são cerca de 180 escolas abertas com atividades em todo o estado Para participar o aluno precisa estar matriculado na rede E caso sua unidade de ensino não desenvolva o projeto Pode comparecer a uma escola que funcione como polo Em relação ao ano passado houve um aumento do número de alunos da terceira série do ensino médio Matriculados no exame São 96 mil estudantes inscritos Quase 99% do total No ano passado o percentual era de 97% Nós tínhamos 168 alunos e tivemos mais de 300 aprovações em universidade pública e particular E a gente quer aumentar isso, mostrar que a escola pública hoje tem qualidade e condições de melhorar a vida dos nossos meninos E é isso que a gente quer, é isso que a gente busca e é por isso que a gente está aqui Educação de qualidade e transformar a vida dos nossos alunos Três meses após o lançamento, nossa equipe de reportagem foi conferir como segue o projeto Praia Acessível A proposta é possibilitar que deficientes físicos e pessoas com mobilidade reduzida Tenham a oportunidade de tomar um banho de mar e aproveitar a orla O objetivo é facilitar o acesso de idosos e pessoas com deficiência ao banho de mar Cerca de 400 usuários já passaram pelo Praia Acessível Uma média de 100 pessoas por mês O secretário de Turismo de Fortaleza afirma que a iniciativa já é um sucesso A ideia é ampliar a ação para outras áreas da capital Não só no estado, no caso do governo do estado, como na prefeitura A gente está fazendo alguns estudos para ver onde é que dá para instalar outro projeto desse Porque nem todo, por exemplo, na Praia do Futuro não tem condições por conta das fortes ondas Então tem que ver um local que seja mais abrigado, que tenha um espigão do lado, se possível, como é o atual projeto Rochelle trouxe a mãe pela primeira vez para aproveitar os benefícios do Praia Acessível Dona Glória não tomava um banho de mar há muitos anos Para a filha, uma oportunidade inesquecível Ai, excelente, né? Principalmente ela que fazia muito tempo que não tomava um banho de mar Então para a gente foi uma maravilha Primeira vez e voltaremos mais, com certeza André também participa do projeto O militar aproveita amanhã para praticar exercícios físicos Ele informou que o trabalho é mais que gratificante É como se tivesse voltado à adolescência É como na época que eu era adolescente aqui Eu nunca tivemos essa cadeira, mas isso tira de letra Eu, no caso, fui criado aqui, né? A adolescência toda, então Eu vim sozinho de casa Vim pro projeto, vim olhar aqui Nessa central que é para Cadeirante só E depois vou lá E depois volto para casa Uma boa noite e até amanhã E depois vou lá E depois vou lá